Música Difícil o produtor que não tem esse problema. Na hora de colher, sempre uma coisinha ou outra acaba se perdendo no campo. É prejuízo, na certa. O Osmar, pesquisador da Embrapa, recomenda que o produtor faça o controle para saber como diminuir as perdas de grãos na colheita. A Embrapa usa o copo medidor. Você coleta os grãos no campo, dentro de uma área estabelecida, colocando eles nesse copo medidor, vai indicar então a quantidade de perda em sacos coletários. O seu Toninho usa esse método. A fazenda fica no município de Cambé, pertinho de Londrina, no norte do Paraná. Antes, seu Toninho perdia mais de dois sacos de soja a cada safra na hora da colheita. Quer dizer, mais de 120 quilos. Hoje, é menos de meio saco. Em torno de 30 quilos, quando muito. Se ajustou, plataformas, depois côncavo, rotação de cilindro, ventilação, peneiras. No município onde o seu Toninho mora, tem um programa da Imaterra para incentivar os produtores a fazer o mesmo. Mas as orientações valem para qualquer região. O pesquisador diz direitinho o que precisa ser feito, na área de plantio e na colhedora, principalmente na plataforma de corte. Existem os ajustes de plataforma, a rotação do mulinete, o bom ajuste da barra de corte, sem trepidação. Na colhedora, é realizar todas as regulagens da melhor forma possível. Rotação de cilindro, abertura de côncavo, cilindro ou rotor, e principalmente peneiras e velocidade do ar. Mas existem os ajustes externos à colhedora, que é o bom nivelamento de solo, o terreno livre de impedimentos, como torões e pedras e tocos, e a adequação da cultivar com uma inserção de vagem adequada para colher. Depois de tudo isso, o seu Toninho lembra de um detalhe também. Esse trabalho não pode ser feito de uma vez só, não. Todo ano tem que ajustar, senão a perda é grande. Legenda Adriana Zanotto